Bom dia, estou aqui inspirada para dar uma palavra de Deus para você, te convido a se inscrever no canal. Eu estava procurando, ontem fui ver o ano de criação deste canal, 2013, 10 anos do canal. Então me ajuda, sabe, a crescer o canal, ajuda a mim e a Polianinha, então se inscreve, curte o vídeo. Aqui tem, eu não viso assim vídeos comerciais, gente. Os meus vídeos, eles são simples, mas é aquilo que Deus me passa, me inspira para passar para vocês, para poder passar uma mensagem de significado, tá bom? E o que eu queria contar para vocês é que no processo de criação, nessa playlist, eu sou escritora, né? E hoje eu consegui escrever, tomei meu café da manhã ali no meu computador e a minha filha, ainda mama, tem 3 anos e eu deitei com ela para dar o peito. Então, me vieram, começaram a ouvir várias histórias. E é muito rápido, são flashes na mente, assim, eu, uau, como se eu fosse teletransportada, sabe, para esses lugares. Só que depois eu fico assim, ah, eu preciso escrever essa história. E depois que ela mamou, eu fui lá, levantei e comecei uma. Uma. As outras se perderam, não me lembro. E eu já fui preparar um leite para ela, porque o peito, eu tenho pouco leite, né? Ainda tem, mas é bem pouquinho, é um pouco por causa do chamego. E aquele leite, querendo ou não, né, ajuda na imunidade dela. Enfim. Mas eu consegui uma, as outras se perderam. E é sobre isso que eu venho falar sobre a sua vida. Que Deus me disse, calma. Lembre-se de quantas vezes uma ideia sua se perdeu, mas de alguma forma ela volta para você. Tem uma passagem bíblica, não sei se é com Salomão, com quem que é, que ele diz, põe o pão na água e depois ele retorna para você. Então, a ideia, ela vai, mas como é, existe um precedente dessa ideia que é, que é o valor, que é a maneira de eu enxergar o mundo. Algum valor meu, tá? Algum valor meu fez brotar aquela história. Algo no qual eu acredito, no qual eu tenho fé, né? Então, por isso que é algo bem enraizado, que é algo bem, não é algo vazio, não é uma história para distrair. Aqui os vídeos do canal não são para distrair você, não são para, não é visando dinheiro, não é visando fama, mas é algo muito autêntico. Entende? Algo muito autêntico. E talvez por isso demore mais para crescer, sabe? Essa árvore demore mais para crescer, né? Mas aquilo que você perdeu, mas que está sustentado num valor, sabe? Ele vai voltar para você, sabe? Esse pão que você colocou na água, sabe? As boas ações que você tem feito. E outro dia eu estava pensando sobre o pão da água, o pão da água não, o pão da vida, né? Que eu estava lendo no devocional, que Jesus, ele se diz também o pão da vida. E ali no devocional, é, fala uma coisa que eu não tinha me atentado. O pão, ele geralmente, ele estraga, ele mofa, ele embolora, né? Quando, igual uma vez, eu fiz um curso sobre os alimentos, e a moça disse que quando aparece, geralmente, ah, o fungo, né? Isso por fora, o mofo, é porque provavelmente já começou por dentro. E Jesus, ele é um pão que não estraga, né? Só que mais, né? Porque não está lá no devocional, que eu sempre vou além. É que quando a gente come esse pão da vida, né? Inclusive, os católicos têm o costume de fazer aquela hoxa, que acreditam, né? Que comem, e comungam, né? E comem o pão da vida. Quando você come o pão da vida, quer dizer que você está junto com Jesus, você está tentando não pecar, está buscando a santidade. Você come esse pão da vida. E isso não embolora. Por isso que, junta tudo com ele, tem me dito. Você vai ficar mais jovem a cada dia, né? Se você está mais forte em você, é o espírito do que a carne. E a carne mofa, embolora, apodrece. Mas o espírito não. Então, assim, fica muito forte a luz em você, como está a luz aqui, sabe? Engraçado, de acordo com a luz, você vê o fotógrafo, né? Ele fica ajeitando a luz, porque, de acordo com o nível da luz, a qualidade da foto se perde completamente. Então, é importantíssimo. Entende? Pode ser a pessoa mais bonita do mundo, sabe? Vai ficar feia. Não vai ficar legal. Então, é o pão da vida. Não embolora. E, quando a gente come esse pão da vida, a gente também se torna um pão da vida. Porque o que Jesus diz? Ele não diz que ele é a luz e sal, mas que nós também somos luz e sal. Então, se ele é o pão da vida, também nós, junto com ele, nos tornamos também pão da vida, sabe? Podemos ofertar para as pessoas o nosso pãozinho, né? Como eu estou aqui ofertando para vocês uma palavra, para você não desistir daquilo que perdeu. Se estiver embasado num valor, em amor, em perdão, em valores, sabe? Valores que Deus tem mostrado para você se atentar mais a isso. Então, isso volta para você, sabe? Você colocou o pão na água e volta para você, tá bom? É isso. Tchau. Beijo. Eu amo vocês, se inscrevam no canal, curta o vídeo e até a próxima. Agora, esperar quando a ideia vai voltar, porque eu realmente estou aqui e vou tentar lembrar das ideias que eu tive. Eu sei que, igual às vezes eu fico um pouco... Ontem eu estava assim, um pouco me cobrando demais, às vezes eu sofro muito com isso, de não dar conta, sabe? Porque, além das ideias novas, tem as coisas que eu quero terminar. E ontem encontrei um livro que eu fiz a parte 2 que eu comecei. E hoje foi nessa parte 2 que eu comecei a trabalhar. Entendeu? Ai, não acredito. E os outros que eu falei que ia terminar. E aí, mais essas novas histórias. Eu paro um pouquinho, que eu acho que eu vou descansar para minha filha amamentar. E não, não estou descansando. Estou trabalhando, porque as ideias começam a vir, ó... Abre como uma fonte, assim, jorrando. Só que Deus me fala, calma, 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 calma. Vive com paz as coisas, sabe? Não sou eu que estou te cobrando tanto assim. As coisas vão acontecer na medida que tem que acontecer. Não precisa ficar se martirizando, assim, sabe? Porque nós não somos máquina. E daí eu tenho que parar. Eu tenho que fazer as coisas da casa. As coisas para minha filha, as coisas para mim. E tem outras coisas que eu gosto de fazer também. Só que o mais estranho é que de cada coisa... Quando eu paro e vou fazer uma costura, ou vou fazer... Mesmo assistir um vídeo, uma pregação, ou cozinhar, ou sair com a minha filha, ou ter que ir no supermercado, ter que ir num compromisso. Cada coisa que eu faço ao redor da literatura, de lá também brota novas histórias. Tá tudo, tá tudo brotando. Então, assim... Uau! E hoje eu tive uma visão... Não sei se você é assim com o seu chamado, só que isso tem a ver com a minha condição de altas habilidades, super dotação. E eu me senti... Eu entrei numa mata... Densa, densa. Pensa numa mata densa. Que demora até você chegar a um ponto em que dá espaço pra você abrir os braços assim e olhar pro céu. Uma mata densa. E Deus me disse... Essa mata densa... São seus livros. São seus livros. É uma mata. É uma floresta. Muito maior que a floresta amazônica. E eu... Uau! Por isso... Que você se sente, às vezes, um pouco focada, né? Porque geralmente nesses lugares o ar é muito úmido. E é assim. Ele me deu a visão... Do meu propósito. É muito maior que eu. É muito... É muito maior que a Melissa. E a gente não é só o nome da gente. A gente é muito maior. Entende? É... É por isso que quando... É... Ai, já tô falando demais. Quando Jesus morre, ele ressuscita. E ele é muito maior que Yeshua. É muito maior que o homem de carne que viveu sobre a terra. Porque ele é o filho de Deus, né? Que está unido a Deus. E a gente é a mesma coisa. Sabe? A gente morre, a gente não termina. A gente também... Nós também somos filhos de Deus. Nós somos muito maiores que isso aqui. Nós somos muito maiores que as nossas dificuldades com a perda de memória. Que às vezes... Putz, acabei de ter a ideia, mas já esqueci. Porque é tanta coisa, sabe? Você tá pensando... Sabe? Naquilo que você tá orando faz tempo e não acontece. Você tá pensando no que... Numa necessidade que surgiu há pouco. Você começou a orar há pouco tempo e também quer, também precisa. Você tá pensando no que você tem que fazer hoje. Já no planejamento de amanhã. No final do mês. Do mês que vem. Do final do ano. No início do ano que vem. Tudo isso já tá circundando a sua mente. Sabe? Você tá pensando em tanta coisa que você... Poxa. Queria fazer, sabe? Queria conhecer tal lugar. Queria... Sei lá. Conhecer tal pessoa. Querer um renovo na sua vida. Deus me falou muito forte ontem à noite. Renovo. Renovo. Sabe? Porque ontem eu olhei pra minha filha e ele falou renovo. Ela é um renovo. Mas isso não quer dizer que eu não tenho mais renovos pra você. Entende? Eu fico olhando fixamente pra esse renovo. Não sei se Deus te deu um carro. É um renovo. Né? Primeiro carro da sua vida. Um renovo. Mas não fico olhando pra ele porque, ó, já vem muitos em seguida. Deus tem outro renovo pra você. Né? Pode ser material. Pode ser uma vida. Pode ser um caminho. Uma oportunidade. E... A gente tem que viver. Vai vivendo. E as coisas vão brotando. Sabe? Só que essa floresta ela não vai se formar assim. Não é assim. É assim. Das minhas dificuldades. Das minhas limitações. A verdade é que... Crescer dói, né? E... Quando tava tudo bem na minha vida aparentemente, né? É porque não estava tudo bem. É porque eu tinha me prendido, me trancafiado, me amordaçado como escritora, como pessoa. E hoje, quando eu me abro, quando eu me descubro Ai, sou autista, sou altas habilidades. E antes de saber tudo isso, quando eu me ponho como isso eu quero, isso eu não quero. Não, não, não. Quanto mais eu me posicionei, mais o mundo me atacou e mais eu sofri, sabe? Então, na verdade, esse caminho estreito que Jesus fala, ele é muito difícil, sabe? E a floresta, você tem a sua floresta também, você tem o seu chamado, você tem as coisas, as obras que você precisa fazer. Pé sem obras é morta. E hoje, Deus falou muito claro no meu coração. A fé sem obras é morta. O que é um morto? Ele fede, ele começa a feder. Você não sente o cheiro, mas as pessoas vão. Entende? É o cheiro da hipocrisia. Então... Não dá pra subir pro céu sem obras, sabe? Não dá. Não dá. É igual Jesus fala, né? Por que que você não tá dando frutos, né? Você nasceu pra dar frutos. E fruto não é dinheiro, gente. Porque tem muita pregação aí falando de dinheiro. Pelo amor de Deus. Jesus nunca, nunca se importou com dinheiro. Sabe? Eu acho o fim da picada quando os pastores começam a dizer que os talentos são dinheiro. Que... Que os frutos são dinheiro. Sabe? Jesus disse pro rico vai e vende tudo. Quer dizer, ele mandou ele acabar com os frutos e com os talentos dele? Não. Talento não é. Talento é amor. É amor espalhado na terra. Isso é. Sabe? É você perdoar e orar por uma pessoa que não merece. Sabe? Você fazer o bem por uma pessoa que só te fez mal, por exemplo. Entende? É... Se alguém fofocou de você, você não vai fazer o mesmo, sabe? Da pessoa que te fez mal. Você não vai dar o troco, dar na mesma moeda. Você não vai fazer o que o mundo te pede. Vai fazer o que Deus te pede. E a sua floresta vai crescendo aos poucos. E agora é viver e ser feliz. ser feliz. É melhor ser feliz com pouco no caminho estreito do que perder a alma, né? Tchau. Até mais. Fofinhos da minha vida. Gente, eu vou mostrar pra vocês a passagem que Deus me deu agora. Ó, antes eu vou mostrar essa palhacinha. Quero uma foto minha com o meu irmão. Eu fiz essa pintura num bilhete que ele deixou pra minha mãe aqui. E eu guardei e depois resolver resolver fazer essa pintura. E... Vou pedir pra Deus uma passagem. Essa Bíblia, ela é católica, tá? Vou mostrar a capa pra vocês. e... Esse adesivo eu ganhei de uma amiga cristã, evangélica, numa escola católica. É, engraçado, não era evangélica que tava na escola católica. Deus me deu essa palavra. Olha, pra você também. És bendita do teu Deus em todos os tabernáculos de Jacó, porque o Deus de Israel será glorificado por causa de ti em todas as nações que ouvirem pronunciar o teu nome. Esse é o livro de Judite. É isso. É isso.